Fala ai pessoal, estamos aqui com o Fala aqui mais uma FT, deixa eu ficar na câmera aqui rapidinho, é, hoje vai ser a FT que vocês estão querendo muito, não, não estou querendo dizer Alex e Sam, é que eu vou narrar e não vai ficar o silêncio escroto que nem estava acontecendo outras vezes, então, é, mas é a FT lendária aí da saga, Alex e Sam, tá 3 a 2 pra você, Alex, então é isso aí, então, você quer dizer alguma coisa, Alex? Não, não tenho nada a dizer, vou dar o meu melhor, o meu melhor é, aqui não é o filme do Rock Balboa não, para você dar essas frases, então é isso aí, vamos para a FT, fala ai pessoal, estamos aqui de volta com mais uma FT, essa FT foi o que aconteceu com o Alex e Sam aqui em casa, mas eu estou renarrando, como vocês estão percebendo que o audio está um pouco diferente, porque eu fiz besteira na hora da gravação lá, no dia, e vocês viram no último FT que o tempo tem som do meu microfone, então, por causa dessa besteira, e eu percebi só na terceira FT que eu vou até falar, no dia lá, que eu não sabia como é que estava, mas deu para salvar a primeira, porque não teve uma narração, assim, nossa, né, é, só um comentário, e, só que essa que eu fui narrar, realmente, morreu, então, eu estou aqui, renarrando a FT, eu não lembro muito bem como acontece, eu sei que, quem que ganha, mas, eu não lembro como é que foi, então, vamos ver, se eu consigo fazer uma coisa mais legal, pelo menos vai ficar melhor o áudio, eu preferi refazer do que deixar aquele áudio zoadaço, bem, bem no fundo mesmo, quase que só o celular captou, enfim, primeira luta já com o Lars, com a roupa nova, contra a Leo, tentando se mexer, tentou, tentou o homing move, mas ele tentou punir, uma brincadeira que eu estava fazendo no dia é que a gente podia fazer um jogo de vira-vira para quando eles não punirem, porque acontece algumas vezes, Hopkick, ó lá, já aconteceu mais uma, eu lembrei porque ele realmente não puniu ali o homing move do Lars, a FF2 no peito, tentou mais um, aí não puniu também, mas aí o outro também não puniu o homing move, tá na pressão, música do Kazooie no fundo, ela é bugada no meu KM Player, não puniu o Mortal, tentou punir com o Hopkick, mas fica muito longe, não sei como a Leo pune, mas dá para punir, não sei se todo o Jars puniu também, né, agora sim, ele puniu a FF2 e um 2 na cara, Melhor música, velho, olha, quase hein, se não faz o negócio, está morto na testa, e bateu errado ali, tentou punir, tentou punir o If com o Back 4, rasteirinha, FF4 3, deixou quieto, subiu o P negativo mesmo, um hit, não é punível, né, para se dizer, mas, olha esse sidestap Hopkick, levou para a parede, não aproveitou muito bem, lembrando que tem o tutorial da Leo aqui no canal, Lars vai ter logo, logo, dá um Back 4 no KM, pegando no chão, nossa, passou por baixo ali, deu tapão no peito, e o Tohki para matar, o Tohki que estava, estava tanta vida que o Tohki que matou, olha aqui, deu um, deu um bom, bom, um If Punished, hum, tentou passar por baixo, tomou um chute no, no WTF, asterinha, FF1 mais 2, voadora, a Ford1, olha aqui, que bait, mano, aproveitou muito bem, Homem, acho que ia dar um Back 1 mais 2 esse golpe, ou Back 1 mais 2, uma coisa assim, o FF4 3, quase tomou o Hellsweep, tomou o FF4 3, e Cracked, vou deixar ainda o áudio, né, do dia lá, vou tentar, e essa música nova agora que eu estou escutando direito, com o fone, a música quando o Lars está com essa roupa aí, que chega no, no, no match point, ele, não importa, não se ele está no match point, é o match point da luta, que toca essa música agora, qualquer tela, e não está no Jukebox essa música, mas está meio baixa no jogo, mais baixa que os outros, quebrou a parede, será que ia matar? R4, dá um Ford 1, será que veremos o RA novo? Not today, FF2. Olha, ele tentou um parry ali, FF2, puniu bem, não sei quanto é punível, mas pelo menos ele puniu, um, dois, olha o Grab, ah, olha o Run 3, deu a, abre bunda, olha a música, a música é da hora, vem, uh, interrompeu a string, FF2 no peito, FF4, 3, não consigo nada, 1, back 4, Power Crush, puniu com um soquinho, está tentando entrar, ó, belo, if punish no bait, vai, já era, 1x0, o Shiro, você não pode me parar, eu só esqueci da regra, e da rematch, lembrando que a CFT, vocês vão estar vendo o rostinho deles aí, então não preciso nem lembrar que foi aqui em casa, então, a regra vale que, do TWT. Pã, nossa, tomou de counter hit, não combou muito bem, quebrou a parede pelo menos, mesmo golpe 30 vezes, não baixou a string, o belo sai, o belo punish, aproveitou muito bem a parede, não está acostumado, sai de calça para a parede de novo, opa, mas o reversão que se tocou de lado, um, dois, rasteirinha puniu, opa, boa, leva para a parede, não, é, estava na parede ali, uma parede torta, back 2, olha o homing, iuuuuh, iiii, counter hit, mas dropa o combo, mas a joelhadinha no, 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 no queixo, um rod pro sun, olha o deb, tomou, o joelhado no, um pâncreas agora, bela, rasteirinha, olha o 104, tentou um parry ali, tomo o grab, não, me larga moço, sabe porque você é sueco, sai, eu sou, eu sou alemã, bela, o wave punish, mano, aproveitou muito bem por causa da parede, a parede atrapalhou, tomo esse grab, impressão minha, nunca parei para perceber, mas eu acho que esse grab dá mais dano quanto tá na parede, porque dá, dá um mini wall splat, né, dá o dano da parede só, mas não dá para dar combo, não é um, um grab que dá wall splat para combo, tipo um giant swing, né, que joga na parede, mas não dá para dar combo, imagina se o giant swing dá para desce para dar combo, que coisa louca, na parede, mano, ou quebrasse a parede, quebrasse varanda, nossa, ia ser muito apelão, bom, nossa, isso foi direto no peito, correndo com tudo, vem correndo com tudo, calma, um, como ela tentou pular por cima, shenanigans, back 4, o shiro adora esse golpe, estava jogando e fez um monte de vez, eu não, ford, um par, se o de Deus, se o de Deus, a música de novo, vou ficar um pouco silêncio, preciso ouvirem a música, nossa, droppou o revol com o feio ali, e é 2, 2 a 0, por, por Alex, é esse mesmo? e é 2, 2 a 0, por, por Alex, é esse mesmo? e finalmente o Sam decidiu trocar do personagem, e aí e aí e aí pegou o gigas ou o Paul, ele não sabe ainda, ela tá em cima do Paul, eu escutei um gigas, vocês não escutaram gigas? e aí e aí E aí E aí E aí E aí melhor música pegou drago 9 tinha até me esquecido disso ele faz uns combos bem peculiares ao power crush então o slide tomou wake up 4 slidezinho não vai levantar não toma outro toma mais um opa arriscou muito logo mas não pune muito bem o drago nova do sun olha não puniu também o orbital órbitão riu não light me screw olha a rasteirinha então foi 33 o louco toma agarrão nas costas ainda acho que pegou meio de lado não acho que o alex fala isso não mentira mas tentou pegar nas costas era para pisar deu um chutinho defendeu mas ainda não ó levou a ordem de 4 dá um 2 dá um 4 tomou o segundo hit do down for 33 olha podia ter aproveitado muito bem esse back turn aí com downback 22212 perdão olha tomou o segundo hit do fb21 vai tomar o combaço eu quase levava a parede fosse um tag 2 os lares levava fácil o downford 1 da ford 1 da ford 1 4 tomou da ford 1 de novo e belo punish no lightning screw ao como o peculiar ali ainda errou ainda bem que matou tomo powercrush como se pode fazer de novo tomo slide counter hit troca de lado powercrush também não puniu lembrando que é uma regra básica que eu não me lembro até agora nossa interrompeu como peculiar pan pan erro final wake up 4 4 3 no low back 4 no top 10 da scott com o hit do time como se o homem que dá cursinho e tomes e orbita o rio pra morrer e o paf e leva mais um round 2 e 0 mesmo para o sun a música mítica e a música vai perseguir vocês até o quando o quanto ela jogar com essa com essa roupa aí a ford 3 4 o erro de reino 3 Olha a string dos noob O string matava noob no tag 2 Era só ficar fazendo esse string que os caras morriam Não sabia como sair Tentava interromper e tudo Não tentava baixar o último hit Ground and pound Defendeu, podia punir com o launcher Mas esse aí ele puniu Mas é o combo esquisito ali Dá um 4-4, levou pra parede Deu um AFF2, tentou matar, não conseguiu Dá um 4 de novo pra finalizar De novo aquele golpe lá Ele adora esse golpe Olha o powercrush, pisou na cabeça Mas já deu o ultimate tackle ali Dá pro Dragon 9 fazer deitado Não puniu Wallerun 2, olha ele dá backdash pra fazer wallerun 2 Quer ver, backdash Tentou mais um Back 3 Dá um 2 Tentou agarrar, ai ele não escuro no nada Toma esse grab Dragon Ball Pisou Não puniu, podia ter punido com o launcher, hein Wallerun 3 Olha, FF3 Sabe como chegar até o ARD Hmm, sidestep, RA ali No ARC1 Do nada Cara de estuprador russo com o Júlio do Infraenor Uma vez Uma FT muito antiga que a gente fez aqui Quando ele veio aqui, ele e o Jorge Ele vai Se inscreva no canal. 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 e... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Toma... Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. 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 E...